Faz tempo que nós queremos fazer um evento voltado às mães do nosso município. Nós que já mudamos o programa que nós temos aqui no município, chamado Feijão no Fogo, criamos a 13ª parcela que é paga no mês de maio em comemoração ao Dia das Mães, nós também sentimos a necessidade de fazer um evento como esse para comemorar o Dia das Mães, que comemora-se no mês de março. Então hoje nós fizemos através de parcerias, Rotary, maçonaria, agradecer aqui aos nossos servidores públicos, todas as secretarias envolvidas, uma mega estrutura aqui no coração da cidade, aqui na Vila Aeroporto, um local bem centralizado no mini estádio. Então nós montamos essa mega estrutura justamente para poder fazer um almoço em comemoração ao Dia das Mães. Então é o almoço das mães. E aqui nós estamos recebendo, acredito que cerca de 3 mil pessoas estão presentes. Estamos aqui com um delicioso arroz carreteiro, que é fornecido pelo pessoal da Portelândia, o Panelão da Portela é a maior panela do Centro-Oeste. Eles já fizeram outros eventos para nós aqui e retornaram. Então é uma aceitação excelente. Estamos também fazendo sorteio de brindes aqui para as mães. Então cada mãe que chega no evento recebe aí um número e ela concorre a brindes durante toda a tarde aqui nesse evento que nós estamos fazendo. Recebemos também aqui o nosso senador por Mato Grosso, Fábio Garcia. Recebemos também aqui o assessor deputado federal Juarez Costa, Marco Aurélio. E aqui nós apresentamos, aproveitamos para lançar algumas obras aqui no setor aeroporto. Como uma belíssima praça, são aí cerca de 30 mil metros quadrados que serão construídos. Já fizemos uma parceria entre o senador Fábio Garcia, o governador Mauro Mendes, Juarez Costa e o município. São, serão aproximadamente 6 milhões de reais em investimentos e quem ganha com isso é a comunidade. Então hoje é um dia de muita festa, de muita alegria que nós estamos proporcionando às mães aqui no nosso município. Perfeito, fala um pouquinho desse cardápio pra gente aí, parece que tá propício, né? É, esse aqui é o arroz carreteiro que o pessoal faz. Olha só pra vocês terem uma ideia, olha o queijo do jeito que tá. Então, é um famoso, um delicioso arroz carreteiro que é fornecido pelo pessoal da Portelândia. Então eu quero cumprimentar o Vilmar, que é o coordenador do panelão da Portela. E eles estão aqui fornecendo, nós estamos aí servindo. E eu quero agradecer os servidores aqui da Prefeitura, porque é nós que estamos servindo o almoço pra nossa comunidade. É uma forma de gratidão, eu vejo que isso é muito justo, né? Comemoração do dia das mães, a mãe, o esteio de qualquer família. Então, pra nós é um motivo hoje de muita alegria estar realizando este evento aqui no coração da cidade, aqui na Vila Aeroporto, o Almoço das Mães. Na verdade, sempre é um prazer estar aqui em Alta Araguaia. Eu que já me considero um pouco araguaense, porque convivo aqui em Alta Araguaia já há mais de dois anos, por conta do empreendimento que a gente tem aqui. E é sempre um prazer voltar aqui e rever os amigos, mas em especial numa data como essa. Nós, depois de tanto tempo de sofrimento, de angústia, por conta da doença do Covid-19, né? A gente tendo que ficar em casa, a gente está podendo participar de um evento desse aqui, em homenagem às mães e às mulheres. Um evento importante, portanto, porque nada é mais importante na família do que as mulheres, em especial as mães, que são os esteios de cada lar. Então, a gente poderia aqui prestar essa homenagem às mães e às mulheres de toda a Araguaia e de toda a região. Então, é um prazer enorme voltar aqui ao Alta Araguaia. Depois de receber um convite do prefeito Gustavo, da primeira-dama Priscila, não poderia deixar de estar aqui presente, prestigiando essa grande festa. Uma festa com uma grande estrutura, né? Para as mães de Alta Araguaia. Essas mães são merecedoras dessa tamanha festa. E tudo feito com muito carinho, tanto do prefeito Gustavo, quanto da primeira-dama Priscila. É uma satisfação imensa a gente estar aqui hoje. Eu, meu vice-prefeito, nosso companheiro Carlos César, também de toda a região, para nós viemos aqui prestigiar essa grande festa que o Gustavo está proporcionando para a população de Alta Araguaia. A gente observou também que essa gestão tem uma grande união entre os prefeitos que estão no poder nesse momento. Sim, nós temos uma grande parceria, uma grande amizade entre os prefeitos do Araguaia. Então, eu acho que a união faz a força. Eu, sozinho, não consigo nada. Mas se a gente estiver aí ingressando, fazendo com que esses prefeitos fiquem unidos, o Araguaia será muito melhor a cada dia. Não podemos deixar aqui de agradecer o nosso governador Mauro Mendes. O governador que está fazendo um grande trabalho. O Araguaia deixou de ser o Vale dos Esquecidos. E hoje é o Vale da Prosperidade. O Araguaia, onde o governador Mauro Mendes tem obras aí nos quatro cantos do estado de Mato Grosso. E o Araguaia é um dos cantos que tem muitos investimentos do governador Mauro Mendes. É igual a Alta Araguaia. Hoje nós estivemos ali conversando com o Gustavo. O governador Mauro Mendes, juntamente com o deputado federal Juarez Costa, o deputado Max Russo. Já investiram quase na casa aí dos 90 milhões em Alta Araguaia. E não só Alta Araguaia, como todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Torichorel, graças a Deus, estamos lá. Assumimos uma prefeitura com muitos problemas. Mas depois de um ano de mandato aí, já conseguimos dar uma organizada na casa. E já assinamos vários convênios com o governo do estado. Com a ajuda do deputado federal Juarez Costa e do deputado estadual Max Russo. Primeiramente agradecer pelo convite aí para a prefeitura municipal de Alta Araguaia. Aonde a maçonaria, todas as vezes que for solicitada, nós estaremos à disposição. Até mesmo que o nosso objetivo é o bem-estar dessa comunidade. Aonde existe uma maçonaria, esse é o nosso trabalho. E que tudo clua e aconteça da melhor maneira possível. Então dentro dessa parceria, hoje o bar aqui nós estamos dividindo com o Rotary. Trabalhando em função deste evento grandioso. O que você está vendo no evento em si, Tiago? Muito bacana, muito bem organizado. Dá para ver não só pela estrutura, mas pelo bem-estar da população. Fica claro que o evento foi show de bola. E o Rotary Clube também parceiro desse grandioso evento. Junto aí com a prefeitura municipal. Boa tarde. Bom de boa tarde. Primeiramente, parabenizar todos os organizadores do evento. Parabenizar aqui todas as mães que merecem essa homenagem. E o Rotary está aqui, somando junto, buscando aí... Essa é a nossa principal função. Buscar arrecadar e ajudar também na população. E o Rotary mais uma vez, junto com os organizadores de venda, a prefeitura municipal. Levando para as mães, levando para a população de Alto Araguaia aí, né? Esse lazer, essa alegria, né? Uma festa muito bem organizada, muito bem preparada. E com certeza todo mundo aproveitando aí o Rotary fazendo a sua parte. Colaborando e através daqui também, trazendo benefício para todas as pessoas que dependem da nossa instituição. É uma honra estar aqui mostrando um trabalho de resgate cultural, que às vezes o pessoal não entende. É um trabalho de resgate cultural que resgata o tempo dos antigos carreiros do nosso Brasil, da nossa região, né? Aí, na verdade, eles faziam lá a Maria Isabel, que era a carne seca. Agora hoje, a vigilância exige que a carne seca tenha que ter um preparo, né? A carne seca, a carne de sol. Aí a gente coloca aqui, a gente coloca a carne verde, que a gente fala. A carne bovina mesmo. 350 quilos de carne, 180 quilos de arroz, que foi que hoje. 50 quilos de feijão para atender a demanda. E, graças a Deus, acho que cumpriu. As mamães não deu conta de comer tudo, não. Durante o período da pandemia, nós estivemos um pouco parados, né? E agora voltando com a corda toda, não é isso? Nós estamos voltando e, graças a Deus, o Mato Grosso valoriza o trabalho nosso. A gente já tem a agenda até dezembro. A maioria é tudo no Mato Grosso, levando o diferencial. A lotada agenda, então. Iratinga, Tesouro, são parceiros nossos. Alto Araguaia, Alto Garça, Toro Chorel, Ponte Branca. E por onde vocês passam, só elogios, né? Só elogios, isso aí engrandece mais a equipe. Igual eu disse para um colega seu anterior. Isso aqui, você tem que ter amor por aquilo que você faz. Não importa a profissão. A profissão nossa aqui é completamente diferente. Eu sou servidor público, 35 anos. Isso aqui é um hobby que a gente gosta. O nosso objetivo é chegar nos lugares, fazer amizade. E divulgar um trabalho diferenciado. Nós somos quatro da equipe. Todos os quatro são funcionários públicos. Aí tem um que é secretário de agricultura. Aí para sair, é um ciúme danado, menino. Os caras estão saindo lá, não chamam nós. O adversário já fica preocupado. Os caras estão saindo lá, estão abandonando o serviço. E você já almoçou hoje? Não. Só da gente fazer isso aqui, você já fica satisfeito de ver a conclusão do trabalho.